An, an, com a lopudota sem neurose Traficando na Maragua todo dia PM, o PT da Mirandiba É o boneco, o bandinho, o povo é nóis que tá Esse é o JR do Bessireiro O alto daqui a pouco tá na pista M, M, L, Escadão, a Mirandiba Caixa d'água, cruzeiro, 2, 9, 1 2, 9, a rua, então Se o azul brotar, a bala vai cumprir O Dota, Gata, o Jônia, da Cintete E na Maragogi, a luz se apagou O rachata na ladeira, é o povo, bando vermelhoso Se o azul brotar, a bala vai cumprir Se o azul brotar, a bala vai cumprir Se o azul brotar, a bala vai cumprir